Sou pai, professor, com um grande amor pela educação. Porque apresento os predicados necessários à condução dessa instituição. Respondendo pela Pró-Reitoria de Ensino. Nos últimos três anos, nós desenvolvemos ações, principalmente na transformação digital. O que possibilitou aos nossos alunos realizar a sua rematrícula em qualquer lugar que eles estejam do mundo. Possibilitamos a participação dos nossos alunos, principalmente nos últimos dois anos em que fomos assolados pela pandemia. Em que o Ipro não parou nenhum dia em que eles frequentassem as ações de ensino. Concedendo empréstimos de computadores, criando auxílios inéditos como o auxílio de inclusão digital. Concedendo acesso à internet, aquisição de equipamentos e principalmente editais de mediação na educação inclusiva. Edital de mediação virtual de ensino. Edital de tecnologias assistivas. O que proporcionou a inclusão de todos. Junto aos nossos servidores, proporcionamos a transformação digital, retirando trabalhos que outrora eram feitos de forma manual. Permitindo, assim, que os nossos servidores que atuam nas suas diferentes áreas, seja no apoio administrativo, seja no apoio pedagógico, que eles pudessem dedicar em sua plenitude para aquilo que eles acessaram a instituição, retirando deles o serviço cartorário de registro. Por que eu mereço o seu voto? Principalmente pela nossa trajetória junto a essa instituição. Porque o nosso compromisso é com o IFRU. E o que nos respalda é as nossas entregas, o trabalho que fizemos. Portanto, servidor, servidora. Nosso compromisso é com o IFRU. Vem conosco nessa caminhada? No dia 29 de junho, vote para reitor pro tempo e professor Edsley Rodrigues. Porque o IFRU somos nós! Se inscreva no canal.